Essas imagens mostram o momento exato em que um raio atinge o topo de um prédio no setor Bueno. Por causa do sistema de para-raios obrigatório para a segurança dos moradores, não houve nenhum dano. Estava caindo raio a cada 30 segundos, mais ou menos. Peguei meu celular, coloquei no canto da janela, já que eu tenho uma vista até privilegiada, e consegui captar aquele raio que foi sensacional a imagem e, ao mesmo tempo, assustadora. Os raios são muito comuns durante o verão. A combinação de calor e umidade resulta na descarga elétrica. O Brasil é o país mais atingido na Terra, com mais de 70 milhões de raios por ano. O clima favorece o fenômeno. O verão é onde você tem altas temperaturas, mas também você tem uma outra situação que favorece o aparecimento daquelas nuvens de tempestade, aquela cúmulo nimbus, que é a umidade. Então, essa combinação calor e umidade, como, por exemplo, nós temos hoje, favorece e muito o aparecimento, a formação dessa nuvem, e essa nuvem vai se carregar durante algumas horas e aí sim nós teremos esses raios que assustam tantas pessoas. A descarga de um único raio é tão grande que daria para alimentar a energia da casa de uma família inteira durante seis meses. Agora imagina você o estrago quando essa mesma energia atinge uma pessoa ou um animal. Os acidentes são quase sempre fatais, com boi, cavalo no pasto e também com pessoas que ficam em locais descampados, praia ou perto de árvores durante a tempestade. O raio sempre vai procurar o maior pico, então ele vai procurar árvores, ele vai procurar postes, redes elétricas, né? Então ele vai procurar esses locais porque esses locais oferecem menor resistividade. O engenheiro alerta que mesmo dentro de casa, durante tempestades, não deve ser usado jamais o celular conectado à tomada. Nada que usa resistência elétrica. Por exemplo, chuveiro elétrico é um equipamento que vai utilizar resistência, é um equipamento que tem uma potência muito elevada. Então durante a descarga elétrica ele pode ser prejudicial para o ser humano. Ele diz que hastes de aterramento também devem ser instaladas nas casas. E mostra ainda esse equipamento, DPS, dispositivo de proteção de surto, que também pode oferecer proteção extra. Um dispositivo que custa R$ 45,00 geralmente, acoplado ao sistema de aterramento da sua residência, acoplado a uma haste de aterramento, ele vai dissipar essa descarga atmosférica pra terra. Então você não vai ter danos na sua parte elétrica.